A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade e nossos apresentadores tem a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Bem melhor Europa, especial Itália. A Primer TV é pra você. Prefeitura de Florianópolis vai testar faixa reversível na ponte Colombo Salles no próximo sábado. Justiça mantém coordenação a ex-prefeito de Palhoça. A Assembleia Legislativa aprova projetos de benefícios fiscais em Santa Catarina. Polícia prende suspeito de chefiar tráfico de drogas em Morro de Florianópolis. O DESP anuncia convocação de aprovados no vestibular de inverno. Semana do Rock Catarinense trará shows de rock para São José. Hoje é quinta-feira, 18 de julho. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Florianópolis vai testar a criação de uma faixa reversível na ponte Colombo Salles no próximo sábado, dia 20 de julho. Com isso, haverá uma faixa a mais para a entrada da ilha de Santa Catarina. A avaliação está prevista para iniciar às 4 horas da tarde e deve durar 2 horas. O objetivo da operação, que será coordenada pela Guarda Municipal, é testar a alternativa diante de um eventual problema na ponte Pedro Ivo Campos. A atividade é considerada um teste do plano de emergência. Com isso, será preciso saber quanto tempo seria necessário para implantar a ação em caso de emergência em uma das pontes. A operação terá supervisão na defesa civil estadual. De acordo com o plano definido, os motoristas que estiverem na faixa da esquerda da via expressa deverão acessar a ponte Colombo Salles para entrar na ilha e não a Pedro Ivo Campos. O motorista deve voltar para o sentido normal ao chegar na avenida Gustavo Richard. E a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade informou agora há pouco que, seguindo o plano de monitoramento das pontes em Florianópolis, será realizada na noite de hoje uma revisão no passadiço metálico da ponte Pedro Ivo Campos. Para a execução dos trabalhos, será necessário o fechamento de uma das pistas no sentido Ilha, por volta das 11 horas da noite. Os trabalhos devem durar aproximadamente 2 horas. A revisão será realizada pelas empresas executores e supervisores das obras, pela equipe técnica da Secretaria e terá o apoio da Polícia Militar. Foram aprovados por unanimidade, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Alesc, os três projetos de lei enviados pelo Executivo, que tratam da regulamentação dos benefícios fiscais. Os projetos seguem agora para a sanção do governador Carlos Moisés da Silva. Segundo Moisés, a aprovação dos projetos representa uma vitória para Santa Catarina. Ele destacou ainda que a aprovação das propostas vai garantir o desenvolvimento pleno do Estado. O projeto de lei 81-2019, encaminhado em abril, concede benefícios para nove produtos e serviços, incluindo incentivos para produção de energia fotovoltaica, redução de alíquota para querosene de aviação, crédito outorgado para projetos culturais e de infraestrutura, além de isenções para fármacos e medicamentos destinados à prestação de serviços de saúde pela administração pública, bem como equipamentos e insumos e para medicamentos destinados ao tratamento do câncer. Também foi aprovado pelo Legislativo o projeto 170-2019, que altera as cobranças de faturas de administradoras de shopping centers e condomínios comerciais. E ainda foi aprovado o projeto de lei 174-2019, que restituiu incentivos fiscais já previstos em lei ou por meio de decretos do governo, para 61 setores da economia. O projeto de lei na Assembleia Legislativa quer destinar parte do ICMS arrecadado para a segurança pública. Veja na reportagem de Paulo César Santos, da TVA. A proposta que foi entregue ao secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Arojo Gomes, que acumula a função de comandante-geral da Polícia Militar do Estado, é para garantir mais investimentos na área. Na prática, o deputado estadual Vonney Weber quer que empresários possam destinar recursos para o aparelhamento da corporação, como viaturas e equipamentos de segurança. A decisão do que é necessário seria através de consulta à população. Em contrapartida, o empresário poderia abater o investimento de impostos pagos ao Estado. A gente propõe aqui um percentual do ICMS das empresas, fazendo com que as empresas consigam adotar um projeto micro-regional, onde 5% do valor total do ICMS que ela tem que recolher, ela destina diretamente para esse projeto. E, automaticamente, esse 5% de ICMS, ela tem que, daí sim, participar com 10% dela, daqueles 5%. Então, se ela está produzindo 100 mil de ICMS para o programa, ela tem que colocar mais 10 mil da própria empresa. É um dinheiro novo que entra na Segurança Pública. Aí se pergunta, mas a empresa vai querer participar de um projeto desse? Quando ele é micro-regional, que ele vai participar da segurança lá do seu bairro, lá da sua comunidade, lá da sua cidade, principalmente das pequenas cidades, é lógico que vai participar. Em alguns municípios já existe, há mais de uma década, parcerias entre instituições de segurança pública, como PM e Bombeiros, onde empresários contribuem com um percentual. O montante também é utilizado para a compra de equipamentos, mas também na construção de prédios e reforma de bases. São os fundos de reaparelhamentos, que também envolvem entidades de classe na organização e que ajudam a definir as prioridades. A polícia prendeu um jovem de 17 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas, no Morro da Perla, próximo ao bairro Saco dos Limões, em Florianópolis. Contra o menor, já havia 26 boletins de ocorrência, 14 mandados de busca e apreensão e 8 atos infracionais. Segundo a polícia, os boletins foram registrados por atos relacionados a tráfico de drogas, associação criminosa, tentativa de homicídio e receptação. O criminoso, que já havia trocado tiros com a polícia, estava sendo investigado há mais de um ano. E um homem de 37 anos foi preso em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, suspeito de praticar pelo menos três crimes de importunação sexual e uma tentativa de estupro nos últimos três meses na região. De acordo com a polícia civil, o homem usava uma motocicleta para abordar as vítimas na rua quando praticava os atos. Ainda de acordo com a polícia, o homem possui quase 30 boletins de ocorrência por crimes sexuais cometidos desde 2010. Ele já havia sido preso em flagrante outras vezes. As informações são do portal G1. O Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira o programa Futurice, que visa derrubar as barreiras burocráticas, permitindo às universidades o acesso a mais de 100 bilhões de reais. Veja na reportagem da Luciana Colares de Holanda, da TV Brasil. O programa permite a entrada de dinheiro privado em universidades e institutos federais que poderão fazer parcerias, criar fundos de doações, usar imóveis como fonte de renda e até batizar prédios em troca de patrocínio. Outra possibilidade é pela Lei Rouanet. Neste caso, um empresário poderia receber incentivos fiscais quando financiar bibliotecas ou museus. A adesão das universidades é voluntária e haverá consulta pública sobre o assunto pelas próximas quatro semanas. Para que o Futurice entre em prática, é preciso alterar a legislação. A dos fundos constitucionais e do marco legal da ciência e tecnologia são exemplos. Mas, segundo o secretário de Educação Superior, uma única proposta de alteração legislativa resolveria a questão. O projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até agosto deste ano. Segundo o MEC, essa é uma alternativa para gerar recursos para as universidades públicas. Não se trata de privatização e sim melhorar a gestão. Tem que aderir a critérios, de novo, governança, gestão, transparência com dinheiro público. A seguir, o encontro discute andamento das obras do contorno viário e prazo de entrega segue dezembro de 2022. Nós voltamos em instantes. Sair para beber e depois dirigir. Coloca a sua vida e a dos outros em risco. Se beber, não dirija. Esta decisão ajuda a salvar vidas. Juntos por um Trânsito Melhor. Uma campanha Adotesc e Detran. Saiba mais em untransitomelhor.com.br Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 99937 6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Cris Doces Gourmet. Adoçando sua vida nos momentos de mais emoção. Festa de aniversário, datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Doces e Trufas artesanais feitos com muito carinho e capricho. Encomende já pelo Whats. Acompanhe também pelo Instagram, arroba Cris Doces Gourmet. E fique por dentro de todas as novidades. Cris Doces Gourmet. Adoçando sua vida em todos os momentos. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo o que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais. No nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram. Arroba Primer TV HD. É super interativo. A gente te espera. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação do ex-prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheid, a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática dos crimes de apropriação de bem público para uso próprio e uso de documento falso. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira, dia 17 de julho, no órgão especial, que rejeitou por unanimidade os embargos declaratórios movidos pela defesa do ex-prefeito. Segundo a acusação do Ministério Público, em 2008, quando era prefeito de Palhoça, Ronério alugou um terreno de sua propriedade para a instalação de uma fábrica de sorvetes na cidade, acrescido de uma área de 800 metros pertencentes ao município. Posteriormente, se valeu de uma lei falsificada para repassar a área aos locatários. A ação envolvia outros três réus que foram absolvidos em 2017. O TJ determinou a execução da decisão condenatória mediante a expedição de mandado de prisão. Com a condenação, Ronério fica inabilitado para concorrer a cargo eletivo no prazo de cinco anos. A pena também prevê a perda de cargo público. A concessionária responsável pelas obras do contorno viário da Grande Florianópolis divulgou estudos sobre as obras, previstas para serem entregues em dezembro de 2022. O destaque do encontro foi o projeto de construção dos quatro túneis, um que já estava previsto no projeto original, e os outros três que surgiram com a alteração do traçado na parte sul, em Palhoça. O encontro aconteceu nesta quarta-feira na Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, em Florianópolis. O projeto foi elaborado pelo Laboratório de Transportes da UFSC, o LabTranx, e foi contratado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Segundo a concessionária, caso as análises técnicas e orçamentárias sejam aprovadas, em novembro devem começar as obras de construção dos quatro túneis e a entrega do contorno aconteceria em dezembro de 2022. E terminou nesta quarta-feira em Santa Fé, na Argentina, a quinquagésima cúpula do Mercosul. A quinquagésima quarta cúpula do Mercosul. O Brasil assumiu a presidência do bloco pelos próximos seis meses. Veja na reportagem de Márcia Fernandes, da TV Brasil. Em discurso durante plenária do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro disse que é a hora do bloco se modernizar para se mostrar ao mundo e voltou a comemorar o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia. O primeiro passo rumo à abertura do Mercosul para o mundo. Outros países já sinalizam para nós nesse sentido. Durante o discurso, Bolsonaro também comentou que as reformas que estão sendo feitas no Brasil vão ajudar no desenvolvimento econômico do país e do bloco. No fim da plenária, o Brasil assumiu a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. O presidente Jair Bolsonaro disse que à frente do bloco, o Brasil, assim como a Argentina fez, vai continuar a reforma institucional do Mercosul, que estabelece um grupo mais enxuto e sem viés ideológico. O presidente também apontou que o país pretende concluir o processo de redução da TEC, a taxa externa comum, para melhorar a competitividade. A TEC é a tarifa aplicada às importações vindas de países que não têm acordo de livre comércio com o bloco. O presidente também comentou que o Brasil agora vai buscar novos acordos para o Mercosul. Planejamos concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar com o Canadá, Singapura e a Coreia. O acordo com a União Europeia demonstrou que o Mercosul pode caminhar junto nas negociações com grandes parceiros. Em Santa Fé, os líderes do Mercosul assinaram uma série de acordos, como o que prevê o fim da cobrança da taxa de home internacional de serviços de telecomunicações, o que vai permitir que a pessoa possa usar o celular sem pagar taxa quando viajar dentro do Mercosul. Continuar a pagar as taxas normais como se estivesse dentro do seu próprio território. Hoje em dia, cada vez mais, os negócios são feitos no celular, isso dá uma agilidade, reduz custos para as próprias economias. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, anunciou nesta quarta-feira as datas das próximas convocações do vestibular de inverno 2019. A segunda chamada ocorrerá no dia 22 de julho, enquanto a matrícula está agendada para o dia 26. Os futuros estudantes dos cursos de graduação da UDESC precisarão levar todos os documentos exigidos no edital ou entregá-los por meio de um procurador legalmente constituído. Quem não comparecer ou não apresentar toda a documentação perderá o direito à vaga. Conforme o calendário acadêmico 2019, as aulas começarão no dia 29 de julho. A relação dos documentos exigidos pela instituição e o calendário acadêmico podem ser conferidos no site www.udesc.br. E agora chegou o momento da previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de mais um dia chuvoso em toda a região da Grande Florianópolis. O sol aparece entre nuvens, mas não há esta condição de chuva. Mas há condição de chuva para qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 21 graus. O encerramento da Semana do Roque Catarinense acontece no próximo domingo, dia 21, na Beira Mar de São José. O evento, que está em sua sétima edição, é promovido pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo, vinculada à Prefeitura de São José. Considerado o maior festival da música do Estado, o evento visa fortalecer a produção musical em Santa Catarina. A Semana do Roque Catarinense levou shows, exibição de documentários e oficinas para artistas contemporâneos a diversas cidades do Estado. E as atrações do encerramento do festival musical prometem agradar os mais variados públicos, com apresentação de diversos estilos musicais. O evento contará com a participação da banda Belinas, Outros Bárbaros, McAllister, Juni, No One Spoke, o Mundo Analógico, dentre outras. No local, ainda será realizada uma feira do vinil e o público poderá aproveitar a variedade gastronômica com a presença de food trucks. A sétima edição da Semana do Roque Catarinense será neste domingo, a partir das 11 horas da manhã, na Beira Mar de São José. E a entrada é gratuita. O Jornal Local desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã, a partir das 5h40 da tarde, aqui na Primeir TV. Música Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Primeir TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, arroba Primeir TV HD. É super interativo. A gente te espera. Música 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 Música